Olá, vamos falar hoje um pouquinho sobre o beat número 8, Day 8, do álbum Beat Win 30 Quarentine Days. Esse beat eu me inspirei pela ideia de utilizar sons ao contrário, sons invertidos. E aí eu fiz a experiência de pegar o violão do Pedro Medeiros numa gravação que a gente fez juntos, que eu tinha um arquivo, porque ele tem o duo com o Pedro Índio, então são dois Pedros, e aí virou duo Pedrada, né? Então é o Pedro Medeiros no violão, o Pedro Índio na voz. E a gente gravou uma música juntos, eles gravaram lá em João Pessoa a base da música, violão e voz dos dois Pedros, me mandaram os arquivos para eu gravar minha voz aqui em Recife. E eu fiquei com esses arquivos aqui. A música foi lançada, ficou muito linda, uma música que eu tenho a maior felicidade de fazer parte, que se chama Inaê. Tá no YouTube, tá nas plataformas de streaming para vocês escutarem. E aí eu peguei esse violão do Pedro e experimentei jogar no Ableton e colocar ele tocando ao contrário. E aí eu me surpreendi, porque ficou muito parecido com um arranjo de cordas, como se tivessem várias cordas tocando ao mesmo tempo, quando esse áudio ficou ao contrário. E aí eu pensei, ah, deixa eu ver como é que fica a voz do Pedro Índio, também invertida. E aí fica uma outra viagem. E aí me lembrou uma coisa oriental. Daí eu fiquei pensando, tá, não vou usar só isso. O que mais que eu posso colocar aqui para deixar isso interessante? E aí eu lembrei do Conacol, que é um sistema rítmico indiano, que é muito interessante porque todas as células rítmicas são trabalhadas com sílabas, pequenas sílabas cantadas. E tem uns vídeos muito incríveis da galera fazendo isso. Então eu sampliei, peguei um pedacinho de um vídeo desses, peguei pedacinhos dessas células rítmicas e fui soltando aos poucos. Nesse beat que não virou um beat porque não tem um ritmo marcado. Ele é mais uma textura sonora, uma sonoridade, uma viagem. E aí eu senti que ainda faltava alguma coisa e resolvi gravar uma outra melodia minha. Então a melodia da música original Inaê, que eu cantei, eu não utilizei. Eu gravei uma outra melodia cantando só um vocalize, por cima desses áudios todos invertidos e mexidos. E então saiu a música que eu chamei de Eane, que é Inaê ao contrário, já que ela é toda trocada. No primeiro vídeo, quando eu estava fazendo o desafio 30 dias 30 bits, 30 bits 30 dias, eu estava sentindo, já começando a sentir a baixa da quarentena. Então eu já estava começando a sentir falta de sair, principalmente de ir na praia. Muita saudade do mar. Eu também estava com saudade de ir na praia. É, estamos ainda, porque ainda não fomos. Tanto que a pessoa que é branca está ficando quase transparente. E essa música Inaê fala do mar, fala das ondas do mar. E aí eu estava muito nesse mood, nesse sentimento de tristeza e de saudades. E aí no vídeo eu não sabia mais o que fazer. Já tinha usado todos os meus arquivos de imagens do celular. E aí eu falei, ah, quer saber? Vou dançar. Estava de madrugada, porque eu inverti meus horários fazendo esses beats. E aí eu desliguei a luz aqui do estúdio, deixei só uma lumináriazinha e dancei. E aí saiu esse primeiro videozinho. Depois eu remixei a música para lançar nas plataformas de streaming. E vocês podem conferir, então, tanto a versão primeira, original, do Duopedrada. Vocês procuram lá, Duopedrada. E a versão invertida e brincada que a gente lançou no projeto Seventh Kenobi. Inclusive, esse nome, né, Seventh Kenobi, o sete é porque é um número especial. Não vou entrar em maiores esclarecimentos sobre isso. Mas o Kenobi foi uma brincadeira também. Inclusive o Pedro que começou de me chamar de Kenobi, porque meu sobrenome é Kenobi. E os Kenobis dos sintetizadores, ele começou a me chamar de Kenobis, Kenobis, Kenobis. E a gente fez uma turnê juntos que se chamou Pedradas e Kenobis. E aí eu fui curtindo essa ideia, né, de me associar com... Já que eu já utilizo os Kenobis do sintetizador. Associar o meu nome a isso. Então, agradeço, Pedro, pela ideia de projeto de nome. Eu acho que hoje eu não vou mostrar o projeto aberto pra vocês, porque é basicamente isso. Inverti e joguei coisas em cima. E vou deixar a palavra com o próprio Pedro Medeiros, que mandou um recadinho nesse making of do álbum. Um beijo pra vocês. Agradeço quem tá acompanhando. Tô ficando muito feliz com os comentários e o retorno de vocês. Avisando que quem tá vendo no YouTube, se inscreve no YouTube. Quem tá vendo no Instagram, dá o coraçãozinho. Vai lá no YouTube também, se inscreve lá. Porque todo dia tá tendo vídeo de making of. E sempre vai ter novidades pra vocês. Um beijo. Meu e da Lila. E até amanhã. Oi, gente. Olá, Joana. Vim aqui pra falar com vocês rapidamente sobre o beat que Joana fez. A recriação. Eu diria que seria uma criação mesmo. Da música E.L. Era E na E. E virou E.L. E fico pensando nessas possibilidades de recriação. E acho muito, muito bacana isso tudo. Porque a gente acaba construindo outra coisa. Fazemos outra música. Eu digo outra música porque os sentidos que estão colocados naquela primeira música são transformados. Então, a partir do momento que eu tenho outros sentidos, apesar de ser a mesma música de trás pra frente, que foi o caso do E.L. E a gente acaba criando outra coisa. Criamos outros sentidos. Colocamos outras palavras. Até essa palavra E.L. Vira outra palavra. É E na E. É E na E de trás pra frente. Por mais que ela seja, a princípio, E na E, mas ela se torna E.L. Ela tem outra carga de sentido emocional, enfim, de compreensão do que seja essa música. E na E, sua primeira versão, foi uma gravação do primeiro disco do Pedrada. Não tem o segundo ainda, mas temos o primeiro disco e é uma música que eu fiz, né? Eu fiz a melodia com a harmonia e aí Tittà, querido Tittà, tomando um beijo pra ele, fez o texto. E aí teve gravação de Pedro com Joana nos vocais. Joana fez uma sereia maravilhosa e Pedro fez um místico, eu diria. E Joana agora, né, nos seus bits, nos seus Kinovis, criou E.L. Então, é muito legal ver essas recriações ou essas criações a partir de um sentido que era naquele momento do Pedrada e agora com esse disco da Joana. Fico muito feliz do meu violão estar lá, da voz de Pedro e da voz de Joana também. E estão dizendo outras coisas, né? Fico escutando, tentando captar as mensagens, fica até pensando, o que é que eles estão falando mesmo, o que é que eles estão falando mesmo? Que língua é essa? O que é que eles estão dizendo? Se você é lá escutar, viu? É lá no disco da Joana e escutar o que é que... o que é que Ney tá dizendo pra você. Ou... ele... que tá falando pra você. Beijão, Joana, beijão todo mundo. Um abraço. E... Fique em casa. Não saia de casa. Quem puder, né? Quem não puder, saia aí com muito cuidado. Beijão.